Saindo da caverna e subindo o monte Sempre que eu me referir a caverna, não entenda no sentido literal Quando a gente fala em caverna, estamos nos referindo a cavernas da alma A lugares sombrios, lugares de isolamento Aos nossos traumas, as nossas perturbações Ah, como a nossa alma, ela clama por Deus Como dentro de nós há um vazio tão grande que nós não conseguimos preencher com nada aqui na terra Nada Eu vejo aqui Elias No capítulo de número 19, versículo de número 9, em 1ª reis Elias cansado Ele precisava de Deus Aleluia Ele precisava de uma intervenção urgente da parte do céu Talvez hoje você se encontre assim, precisando dessa intervenção urgente da parte de Deus Eu quero dizer a você hoje, nessa manhã, que o Senhor está vindo ao teu encontro E assim como Ele fez com o seu servo Elias, Ele faz com você E Ele te pergunta, o que é que você está fazendo aí? Por que você parou? Por que você recuou? Retrocedeu? Por que você desanimou? Por que você desanimou? A gente precisa saber que Deus nos faz essa pergunta Quando nós nos entregamos às lutas da vida Amado, amada do Senhor Jesus, eu falo com o coração pesado Porque eu sou ser humano e eu sei muito bem o que é isso Eu sei muito bem o que é querer se isolar Eu sei muito bem o que é estar cansado É pecado, Clarissa, se cansar? Não É pecado não buscar descanso em Deus É pecado, Clarissa, desanimar? Não É pecado continuar desanimado e se entregar ao desânimo Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã? É pecado É pecado desistir É pecado se render Se renda só a Ele Se entregue só a Ele Essa palavra, ela nos traz um despertamento Amado, amada 1 Reis 19, 9 Ali entrou numa caverna e passou a noite E a palavra do Senhor veio a Ele O que você está fazendo aqui, Elias? Deixa o Senhor te perguntar nessa manhã Escute a voz dEle perguntando a você O que você está fazendo aí? Por que você está aí? Por que você está nessa caverna da sua alma? Que caverna da alma é essa, Clarissa? Eu não entendi ainda É um lugar que, de vez por outra, a gente foge É um lugar É um lugar sombrio É um lugar ruim É um lugar que A gente acumula as nossas tristezas Os nossos erros As nossas perturbações É um lugar do cansaço É um lugar E vez por outra, a gente quer ficar lá É aquele Não me ligue É aquele Não fale comigo É aquele Não me procure Eu não aguento mais Eu não quero mais esse negócio pra mim Eu vou desistir Aí você fica aí, nessa caverna Escondido Nem fala mais nisso Não, não, não Não quero nem ouvir Acabou, 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 acabou Eu quero dizer pra você Que nesse lugar que você Vez por outra, foge pra lá Talvez você esteja hoje Aí, escondido É lugar de encontro Com Deus Deixa eu ir aqui na história de Elias Pra A gente meditar E entender o que é que tava acontecendo Por que, Clarissa, que ele se escondeu No capítulo anterior E eu vou resumir aqui De uma maneira que você entenda O que estava acontecendo com esse homem de Deus Pra você ver que acontece com você também Elias estava ali desafiando Os profetas de Baal Não era esse mesmo homem frágil e amedrontado Que estava escondido dentro de uma caverna Não era esse mesmo homem com discurso vitimista Que estava dentro de uma caverna Elias estava Cheio de coragem e de ousadia Para confrontar o rei Acabe Para dizer assim Pode chamar todo mundo Que eu vou mostrar que o meu Deus é Deus Elias estava Desafiando os profetas pagãos Aleluia Nem me parece que é o mesmo Elias Do capítulo de número 19 Só que aí acontece o seguinte Após essa grande vitória Após Deus mandar fogo do céu A gente vê um homem descendo do monte Para o fundo do poço A gente vê um homem frustrado Com o que? Não sei Porque Deus até então tinha se mostrado com ele Deus tinha feito maravilhas Mas agora simplesmente Elias Mas agora simplesmente Elias se entrega a sua tristeza Elias se cansa Não é assim que acontece conosco Tem horas que parece que Deus morreu Tem horas que parece que Deus resolveu Não se importar mais conosco Tem horas que parece que Deus ficou entretido Entretido com as coisas lá do céu Com o coral de anjos dele Com os problemas de fulano de cicrano Me parece que Deus está tão preocupado Me parece que Deus está tão preocupado lá com a administração do céu Que esqueceu da gente A nossa alma Ela nos perturba E a nossa mente Ela mente para a gente Sabe que eu quero Lembrar agora uma coisa que Eu falo muito para minha filha Clarinha Clarinha tem 11 anos E eu gosto muito dessa frase De dizer para ela assim Clarinha A sua mente Mente Guarda isso para você A sua mente mente muito Meu irmão Tem hora que a gente acredita que está tudo acabado Quando não está A gente fica acreditando Que não tem mais esperança Que está difícil Que está complicado Que não tem jeito Quando tem jeito A gente acredita Que o gigante É 10 vezes maior Do que o tamanho Que ele verdadeiramente tem A gente acredita Que não tem amigos Que está sozinho Elias disse isso Eu sou o único que restou Aí Deus diz Não Elias Tem um monte de gente ainda A nossa mente Mente Irmão sabe que um dia desse Eu estava tão triste Com alguns acontecimentos Eu comentava isso Com o pastor Júnior Tess O meu esposo Meu amigo Eu estava tão triste Estava tão abalada Eu não estava querendo fazer nada Eu disse Como é que isso tudo aconteceu Eu não sei A mente da gente A mente da gente Começa a fazer a gente Acreditar Que nada vale a pena Será que você está assim Eu quero dizer a você Nessa manhã Vale a pena sim Está contabilizado Lá no céu Deus está vendo tudo A tua luta Não é em vão Então o que é que na terra Existe um ditado Muito sabe o que diz Quem planta tâmaras Não colhe tâmaras Esse fruto Ele demora 80 anos Para nascer Para a árvore Para dar frutos Quem planta tâmaras Está plantando Para os seus filhos E para os seus netos Porque ele não vai comer Desse fruto Porque essa árvore Demora muito Para colocar fruto Você está plantando tâmaras Mas a tua mente Faz acreditar Que Nada vale a pena Que não adianta Que é tempo perdido O que você está fazendo Que você está dando Um murro em ponte e faca Deus está dizendo Para você Nessa manhã Filha Eu estou vendo tudo Eu estou vendo O teu esforço Eu estou vendo O teu trabalho Eu estou vendo O teu empenho Uma tua dedicação Eu estou vendo As tuas lágrimas Aleluia Eu tenho te dado forças Continuarei te fortalecendo Sai dessa caverna Essa caverna de solidão De esquecimento De afastamento De isolamento Eu ainda farei Coisas maravilhosas Por ti Através de ti Diz o Senhor Repreenda em nome de Jesus Esses sentimentos malignos Que pairam sobre ti São nesses momentos Em que nós Nos escondemos Que nós precisamos Despertar E dizer Epa O meu Deus Não morreu Vale a pena Sim Ele é comigo Sim Ainda vai ter história Linda lá pra frente Sim Não se esqueça disso Não deixe a sua mente Lhe atormentar E nós sabemos Muito bem Que o inimigo Ele se aproveita Das oportunidades Para nos Arruinar São nesses momentos Que ele encontra As principais brechas Para atacar Os principais pontos Fracos Que você tem Que ele conhece Muito bem E continuando Eu tava tão mal Tava tão triste Tava tão Fazia uns três dias Que eu tava assim Pensativa Reflexiva Não conseguia fazer Nada bem E parece que aquilo Vai aumentando E se a gente Não der um basta E se a gente Não buscar ajuda em Deus E se a gente Não repreender E se a gente Não tomar uma atitude De dizer Eu não quero Continuar nessa Nessa prostração Eu não quero Continuar assim E parece que a gente Vai se afundando A gente vai adoecendo A gente vai se atrapalhando Eu me lembro que um dia Eu tava conversando Simplesmente conversando Tava com meu pai Com a minha mãe Com o pastor Júnior Com alguns Próximos da gente E eu lembro que me deu Uma agonia tão grande Um nervosismo tão grande Do nada assim O coração começou A palpitar E eu comecei A pensar Num monte de coisa ruim Eu disse Meu Deus O que é isso? Deu uma vontade De sumir dali Sumir Do nada Do nada Uma vontade De ir pro quarto Tomar um remédio E dormir E quando eu senti aquilo Eu disse Não Isso não pode ser real E eu falei com Deus E repreendi Em nome de Jesus Eu disse Deus Eu não tenho motivos Para permanecer assim Eu repreendo Em nome de Jesus Todo o sentimento contrário Todo o pensamento negativo Sobre a minha vida E eu comecei a observar O quão abençoado O quão abençoado eu sou Que essa batalha Que essa batalha não vai te vencer Deus está falando fortemente com você Nessa manhã E ele diz assim Eu te dou vida Eu sustento Você com a minha mão direita Com a minha destra Eu te levanto Dessa caverna Dessa prostração Dessa perturbação E eu te digo Não temas Que eu Te ajudo E eu vou contigo em frente E você é muito mais Do que vencedor Aleluia Eu quero que você comece A agradecer Eu quero que você comece A observar Tudo que você tem E diga a Jesus Obrigada Eu não tenho motivos Para permanecer Dentro dessa caverna Eu quero que você comece A perceber O auxílio do Senhor Nesse caminho Ele vai continuar Te mantendo de pé A não ser que você Queira ficar prostrado Quando eu olho para Elias Eu vejo ele ali Naquele local Reclamando Como eu Como você Cansado A gente cansa Não é verdade? É errado se cansar Clarissa? Não Errado Pecado É você decidir Continuar desse jeito Errado É você saber Onde é a fonte De vida E não ir beber Dessa água da vida Errado É você saber Onde tem remédio Espiritual E não ir buscar A morte Mas ela Mas ela simplesmente Eu não tenho forças Eu não tenho forças Mas eu vou chegar lá E quando eu chegar lá O milagre vai acontecer E eu terei vida nova Aquela mulher Porque eu senti que de mim Não desista Não desista Não desista Não desista Você vai voltar para casa restaurada Com a sua saúde restabelecida Em paz Livre dessa depressão Dessa ansiedade Dessa angústia Recebe essa palavra Em nome de Jesus Aleluia Aleluia O Elias Vitorioso Tão cheio de ousadia Agora está escondido Aí o que eu acho linda É a preocupação de Deus Sobre Elias Amada Você é filha Você acha que Deus Não está se importando Com a tua tristeza Você acha que o Espírito Santo Não tem sentimentos Você acha que Deus É aquele pai carrasco Que você teve Na sua infância Na sua adolescência Você acha que Deus É aquele pai Que te maltratava Que te machucava Que foi um Um bruto Que foi ríspido com você Porque nós Muitas vezes Remetemos a imagem Do nosso pai terreno A Deus E quando nós temos Uma péssima imagem Do nosso pai Nós temos muitas dificuldades Em ter um bom relacionamento Com Deus E entender quem Deus Verdadeiramente é O Deus que eu conheço É esse Deus aqui Que quando um filho Está triste lá no quarto Com a porta trancada Ele vai lá Bate na porta E diz Filho O que você está fazendo aí? E ele se senta Ele se importa Ele não Passa direto E vai resolver Os seus problemas Não porque o problema Do filho É o problema dele Deus está se importando Deus está atento Deus está atento A tudo Deus é aquele pai Que bate na porta Entra no quarto Se senta na cama E diz Minha filha O que você está fazendo aí? O que está acontecendo Com você? Ora Deus não sabe Deus sabe de tudo Mas Deus quer te ouvir Porque quando a gente fala A gente coloca o mal Para fora A gente coloca a tristeza A doença A agonia para fora Elias O que está acontecendo aí? O que você está fazendo aí Elias? Conta para mim Isso mostra a forma atenciosa A forma paciente Que Deus tem de nos tratar Quando nós estamos passando Por essas dificuldades Aí Elias Começa a dizer Ah Senhor Eu tenho trabalhado tanto Eu tenho sido tão zeloso Sabe que eu tenho aqui Deus Feito tanta coisa Mas o povo Não quer saber Os israelitas Têm rejeitado A tua aliança Têm quebrado Os teus altares O povo não se importa Mais Deus Eu sou o único Profeta Que restou E até Eu que resto Agora Como o último profeta Estão querendo Me matar Deus Estão querendo Me matar E Deus Fica lá Ouvindo Elias Ouvindo 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 Aleluia E ali eu já vejo O tratamento De Deus Você sabe que Quando nós vamos Para uma terapia O psicólogo O psiquiatra Ele quase não fala Quem mais fala É a gente E ali a gente vai Se curando A gente vai entendendo O que a gente está passando Porque tem coisa Que a gente não conseguiu Perceber sobre nós mesmos E quando a gente fala A gente começa a entender Algumas coisas A perceber aquilo Que a gente não percebia Se a gente não falasse Esse é o poder da oração A gente conversa com Deus E a gente se descobre A gente percebe Os negócios Que a gente tem lá dentro Os negócios ruins Que a gente mesmo pode tratar E que Deus nos conduz Nesse processo Aleluia Quando Deus Ele pergunta Elias Elias O que está acontecendo O que você está fazendo aí Deus sabia exatamente O que Elias estava fazendo E o que Elias estava sentindo A pergunta de Deus ali Tinha um objetivo Era provocar Elias A refletir A fazer uma reflexão profunda Era como se Deus perguntasse Eu Elias Era para você estar aqui mesmo? Será que você tomou A decisão certa De estar escondido Quando tem tanta coisa Para fazer? Deus está perguntando A você nessa manhã Será que você está No lugar certo mesmo? Onde tem tanta coisa Para você fazer? Amado, amada Esse isolamento Deixa você Deixa você Nos deixa Muito mais frágeis Do que nós já somos Quando Deus Ele conversa com Elias Ali faz uma pergunta E Elias Começa a falar Ele começa a enxergar Que aquilo ali Não contribuiu em nada Com a sua vida E que urgentemente Ele precisava sair dali Ei Esse isolamento Esses momentos Em que nós passamos Recuados Não contribuem em nada Em nada Você precisa sair daí Você precisa sair daí E eu quero finalizar aqui Porque amanhã A gente vai finalizar Essa mensagem por completo Mas eu finalizo hoje Dizendo que Lá no Versículo 11 Deus ele dá uma ordem E ele diz assim Elias Sai A primeira ordem Que Deus dá Para ele É sai Daí Sai Ali no lugar Que eu quero Que você esteja Aí é um lugar De medo E de covardia Deus não quer Deus não quer os seus servos Escondidos Deus ele quer os seus servos Dispostos a lutar Segundo Timóteo capítulo 1 Versículo 7 Nos diz Porque Deus não nos tem dado Espírito de covardia Mas de poder De amor E de moderação Amado Para de curtir Essa tristeza Para de curtir Essa tristeza Busque ajuda Busque ajuda Em Deus Busque ajuda De pessoas Próximas Busque ajuda De profissionais Mas não permaneça Nessa caverna Se você hoje Decidir apenas Eu não quero Continuar aqui Você já deu O primeiro Grande E determinante Passo Primeiro passo Se você apenas Decidir Eu não vou Continuar Prostrado Curtindo aqui Adorando os meus Problemas Porque a gente Faz isso Você precisa entender Que você faz isso Eu faço Nós temos uma mania Terrível De curtir As nossas dores De ficar lá Curtindo Eu vou falar melhor A gente fica Exaltando Os nossos problemas Lembrando Para nós mesmos O quanto Eles são Grandes O quanto As barreiras São intransponíveis Pare de ficar Exaltando Os seus problemas E comece A exaltar O Deus Que você tem Sabe o que é isso? Vamos lá Para a prática É você parar De ficar Dizendo assim É tão difícil Eu não vou conseguir Eu não suporto mais Eu sou covarde mesmo Eu tenho medo De enfrentar Não Eu não vou É melhor ficar Por aqui Não Meu Deus do céu Como permitir Essas coisas Tão grandes Mas já faz tanto tempo É você parar De ficar exaltando Seu problema E você começar A dizer Meu Deus é grande Meu Deus é maior Eu sou protegida Eu sou escolhida Eu sou amada Jesus é comigo Ele não vai deixar Eu morrer nessa batalha Ele está na minha frente Como um general de guerra Como um grande Vai cair mil para lá Mil na minha direita Vai cair mil para cá Mil na minha esquerda Mas eu não serei atingido Porque ele dá ordem A seus anjos Ao meu respeito Para me livrar De todo mal Ele não permitirá Que praga alguma Chegue a minha tenda Aleluia Ele é grande Ele é poderoso Ele é fiel Quem dá a última palavra É Ele Postura de vencedor Crente Vamos orar Vamos falar com o Senhor São nove horas Mais dezesseis minutos Eu quero que você Se proste agora Diante do Senhor Se puder de joelho Fique Se não puder Se proste Sentado mesmo Mas de coração Prostrado De alma rendida Ao Senhor Dizendo Deus Me ajuda E você vai ver Como Ele fará Coisas maravilhosas Grandiosas Por você E através de você De novo De novo Amém.